Uma final perdida, mas que terá feito vibrar um país até ao fim. Após um início sombrio, tudo mudou com os dois golos de Mbappé marcados a menos de dois minutos. Uma reviravolta tão incrível como inesperada antes do prolongamento. E depois, a derrota nos penaltis. Para os adeptos, fica um gosto agridoce, porque foi uma partida memorável. Mesmo se perdemos, para nós, adeptos franceses não é grave, quer dizer, é, mas foi a melhor final de todos os tempos. Obrigado, Libla. Obrigado, Mbappé. Fizeram-nos sonhar, sinceramente, vamos lá à França, adoro-te, não faz mal, haverá outras oportunidades. Uma jovem agradecia à sua seleção, diz que a fizeram vibrar até ao fim. Não ganhámos, mas acreditamos na vitória em quatro anos, garantia. Desapontamento, tristeza, mas também muita euforia, todos os fãs o diziam. Fizeram-nos sonhar até ao fim e a alegria está lá, apesar de tudo, apesar do facto de não terem conseguido esta terceira estrela. A Lyon, para Eurone News, Anne Devineau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.